Ah, meu amor, como você é linda! Adoro te ver ao acordar, ainda meio sonolenta, Despertando sob o lençol na cama desarrumada. Pela noite que tivemos, apaixonada. Ah, como és linda! Adoro acariciar você, Tocar sua pele suavemente, como se toca delicadamente uma flor. Ah, amor, como és linda! Sentir o calor do seu corpo colado ao meu, E no seu corpo me perder no tempo, Com o prazer de dois amantes, apaixonados. Ah, meu bem, como você é linda! Eu me sinto feliz como pássaro que desperta, E que irradia alegria com suave cantar. Como é linda, meu bem, você! Como é linda, meu bem, meu amor! E como fica lindo o meu dia, Estando em sua companhia, Transbordando em felicidade, De tanto poder te amar. Você merece, sinceramente, merece. Merece toda a beleza da vida, Pois você tem uma aura linda, E o brilho dos seus olhos é como o céu, Com estrelas sempre a reluzir. Então, você merece todo o amor do mundo, Merece que eu escreva poemas para você, A todo instante e em cada minuto. A forma branda em sua doce e suave voz, É como o som de arpa plangente, Tocada em suaves tons por anjos e arcanjos. Sua voz, meu bem, tem candura e doçura, Quando você fala, meu coração sorri. Então, você merece muito mais que uma canção, Um poema de amor e até uma declaração, Pois o seu sorriso é uma ponte imensa Que liga a alegria à felicidade. O meu coração ao seu, E contagia quem está à sua volta, Sim, meu amor, Volta para os encantos meus. O seu jeito simples de ser, Delicada e com jeito, É como flor em pleno jardim, Uma flor linda que enfim, Roubou o meu coração só pra si. Você merece, Merece todo o poema de amor, Todas as canções apaixonadas, Pois é tão bom amar você, E o tão bom que é amar, E por você ser amado. Não é porque dizem que o tal do destino, É a gente que traça, Porque se assim fosse, Esperar do destino, Era só esperar, Nada mais. Não é por querer se limitar ao sonho, Ou mesmo imaginar, Porque se assim fosse, Que graça teria se apaixonar, Meu amor, Meu amor, No tempo que passa, Às vezes sem graça, Quase sempre a passar, E tudo que devemos ter, É paciência para acontecer, Ah, minha linda, Princesa donzela, O tão bom que é amar você, Tão gostoso, Viver esse amor verdadeiro, Ah, suspirar em seus braços, E me entregar por inteiro, Meu olhar no teu olhar, No meu olhar mora o sol, Mora a luz e até o horizonte, O imenso azul dos céus, A água que corre da fonte, No meu olhar mora o brilho, Que emoldura a paixão, Mora o contentamento, Que descontente longe de você, Eu trago em meu coração, Meu olhar emana a poesia, De dizer que te ama, Em meu olhar, Você vê refletido, Desse amor, Uma poderosa chama, E os teus lindos olhos, Um dia, Talvez um dia, Vou morar nos olhos teus, Um dia, quem sabe um dia, Os seus olhos, Serão todos meus, Eu amo tanto, De paixão, E é tão bom, Estar apaixonado, E te amando assim, Sempre presente em seus braços, Eu sei, meu amor, Que somos eternamente apaixonados, E esse amor nunca terá um fim, Eu olho a janela, Vejo uma nuvem a passar, Deslizando junto à nuvem, Estou eu, Sempre aí, A te amar, Feche os olhos, Meu amor, E suspire, E cada vez que suspirar, Minha imagem será sua, Entre o suspiro, E o olhar, Procure em seu pensamento, E pense em mim, Com devoção, Estarei sempre presente, Ao seu lado, Te amando, Amando muito, Com paixão, Ponha, meu bem, Uma mão no seu peito, E sinta, O pulsar de seu coração, Sou eu, Assim, Desse jeito, Te amando, Com muito amor, E muita paixão, Sem você, Não sei viver, Não saberia como, Pois no meu mundo, Só existe eu e você, E para sempre, Será assim, Pois penso em você, Ao entardecer, Desde o amanhecer, A todo momento, Porque assim sou eu, Um apaixonado, Deslumbrado, Amando sempre você, Você, Que sempre sorri, O meu coração, Também sorri, Quando te vê, Ah, Como eu queria, Que fosse mais simples, Dizer o quanto, Eu amo você, Queria que fosse, Mais fácil, Mas é impossível, As palavras, Encontrar, Não existe nada fácil, Quando o assunto, É dizer pra você, O quanto quero, Pra sempre te amar, Eu resumo, Dizendo que sou o homem, Mais feliz do mundo, Só por ter você, Pertinho de mim, Por isso, Meu amor, Te dedico, Com todo amor, Esta declaração, Feita, Por seu mineirinho, Apaixonado, O seu poeta, De amor, Pela eternidade, Falando sempre, Da verdade, Que existe, Nesse amor, Em meu coração, Te amo, Minha vida, E sempre, Vou amar você, Por toda a vida, Do amanhecer, Ao entardecer, Confira sua inscrição, Em nosso canal, Deixe o seu joinha, E abra o seu lindo coração, Nos comentários, Te amo, E para sempre, Vou amar você, E para sempre, Legenda Adriana Zanotto